Saída 384, Padre Manuel da Nóbrega, Santos, a 500 metros, pessoal, 17,7, 22 graus aqui em Miracatu, pessoal. Pedros de Pedro de Barros, próxima saída aqui, é meu povo, a última vez que eu passei por aqui, eu tava ainda com a Scania, né, e esse viaduto aqui, ó, eu subi nele aqui pras direitas e cruzar por cima, você vai sair lá em Santos, Peruíbe, né, Peruíbe, Santos, Guarujá, litoral, é, é a rodovia Padre Manuel de Nóbrega. E o Poço Fazendeiro tá aí à nossa frente, né, a M385, eu sempre paro nele, mas hoje não vou parar, Hoje a gente vai tocar direto E vamos que vamos E, voltando a falar da última vez que eu passei aqui na BR-116 Foi no dia do acidente Da dupla lá do ônibus da dupla sertaneja Conrado e Alexandro É Foi no dia do acidente deles, foi a última vez que eu passei aqui Tava vindo Tava vindo Eu não lembro se eu tava vindo do Rio Grande do Sul Ou se eu tava vindo De Chapecó, Santa Catarina Uma coisa assim Mas é isso daí Miracatu, 30, 30 nada Miracatu, 9 quilômetros Juquiá, 30 Curitiba, 283 Acabamos de descer aí Serra do Cafézal Daqui a pouquinho Passando por Miracatu Né A balancinha tá fechada Aqui do lado esquerdo Pra quem vem do Do Paraná, Centro de São Paulo Tá fechada Não tá funcionando O pessoal tá ali olhando Vendo aqui, ó Parece que quando chove não pode pesar, é Eles tão ali olhando a água na balança Tá fechada Ponte Ponte Petená Ou Patená Sei lá Tchau, tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Perímetro urbano de Miracatu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, foi mesmo É aqui mesmo, nessa passarela aqui, ó Acidente com ônibus da dupla Conrado e Alexandro E aqui ó, KN396 Retorno a 500 metros Juquiá, 19 quilômetros Registro 50 Curitiba, 272 quilômetros E tá chovendo E tá chovendo, meu porro Tá chovendo Olha aí Sove bastante aqui na região Vale do Ribeira Quatrocentos e um É a saída Iguape Jequié Jequié não Jureia Setor do Iguape E Ureia Como é que é? A Ureia Eita Ureia não A Ureia Olha esse canhão Ó, zerada Nem placa tem Azulão E vem outra aí, ó Abobrão agora Zerada também A mazulona é mais completa Tem até as caninagens aqui, ó Abobrona não A mazulona é mais completa Juquiá 13 Jacupiranga 73 Curitiba 266 Quilômetros Tamo no KN406 Registro CIGA em frente Miracatu, São Paulo E retorno a um quilômetro Dezessete e vinte e cinco Vinte graus a temperatura Limite de município Miracatu e Juquiá Juquiá Juquiá, Piedade, Sorocaba A quinhentos metros Saída 414 Quatrocentos e quatorze Posto Rei do Cupinho Fase quatro Saída 414 Aqui pessoal Para a direita Juquiá, Piedade, Sorocaba SP79 SP79 Proibido caminhões Essa SP79 Se eu não estiver enganado Se eu não estiver enganado É a rodovia do Serra Cabeça da Anta Eu tenho vídeos aí No meu canal Que eu gravei Nas minhas férias Do ano passado Não desse ano Pessoal Do ano passado Eu tenho vídeos aí Ó, ciclista na pista Muito cuidado com ciclista Tá pessoal Muito cuidado com ciclista Ó, ciclista na pista 17 horas e 32 minutos Passando por Juquiá Registro 31 quilômetro Cajati 72 Curitiba 253 quilômetro Juquiá Miracatu Retorno a 2 3 quilômetros Ó, temos mais ciclistas Aqui do lado direito Ó, duas pessoas Numa bicicleta só Né Muito cuidado Muito cuidado 17 horas 48 Minutinhos Meu povo Chuva Tá chovendo Na Regis Bittencourt 20 graus A temperatura Quando eu via Regis Bittencourt DR116 M436 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 Vamos lá Estamos chegando em Juquiá Juquiá não, cai jati né Acho que Juquiá já ficou pra trás M438 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 Polícia Rodoviária Liberal M438 M438 Bairro Arapongal É que é que é jati mesmo Não é Juquiá não, Juquiá já ficou Olha o amarelão aí na minha frente M438 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 Grau ouro reis Aqui está mais para registro É registro do que cajati Registro ali na frente Vale do Ribeira Saída 443 Registro a um quilômetro Registro em cajati Tudo bem próximo Iporanga e Iapiaí 180 quilômetros Perímetro urbano de Registro Registro Cajati Pariquera Sul Pariquera Sul Sete Barras Cananeia É tudo próximo Terminal rodoviário de Registro aqui do lado Direito aqui do vídeo 17 horas 56 minutos Passando por registro Saída 445 Sete Barras São Miguel Arcanjo Retorno A 500 metros Sete Barras São Miguel Arcanjo Saída à direita Essa saída aqui Isso indo até a j"! Ex persönса Huda Pariqueta Minha Ponte sobre o rio Carapiranga, extensão 34 metros Grau Buenos Aires A CIDADE NO BRASIL 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 JACUPIRANGA TEMPERATURA 21 CROUS EM JACUPIRANGA TEMPERATURA 21 CROUS EM JACUPIRANGA PESSOA QUANDO EU TRABALhava COM CAÇAMBA EU VINHA MUITO AQUI EM JACUPIRANGA BUSCAR GESSO É, TEM UMA GESSEIRA COM A SERRA AÍ PRA CIMA DO LADO DIREITO JACUPIRANGA CANANEA E E EAU DOURADO SAÍDA 500 METROS A GENTE SAÍA A GENTE SAÍA AQUI O PORANGA PIAÍ USA SAÍDA 475 METROS A GENTE SAÍA AQUI JACUPIRANGA CANANEA E E EAU DOURADO A GENTE SAÍA NESSA SAÍDA AQUI E SUBIA PRA CIMA E PESSOAL NÃO, ACHO QUE É MAIS PRA FRENTE É MAIS PRA FRENTE AQUI NESSA SAÍDA A GENTE CRUZAVA O VIA DUTO PARA IR NA GARAGE DA EMPRESA QUE ERA DO OUTRO LADO AQUI É ISSO MESMO A GENTE SUBIA SAÍA ALI E SUBIA CRUZAVA ESSE VIA DUTO AQUI A NOSSA TIATEIRA E IA PARA GARAGE QUE TÁ AQUI DO OUTRO LADO NÉ? MAS BEM NOSSA FRENTE AÍ VAI TER UMA SAÍDA NÉ? ONDE A GENTE SAÍA PARA GESSEIRA NÉ? ONDE A GENTE CARREGAVA GESSO CRETEI MUITO GESSO AÍ NA MADRUGADA DIZ A LENDA NÃO SEI SE É VERDADE EU NUNCA VI JÁ FUI VÁRIAS VEZES LÁ NA ÉPICA CARREGAR GESSO MAS DIZ QUE ESSA GESSEIRA AÍ É LÁ TEM UMA NOIVA QUE FICA VESTIDA DE BRANCO LÁ À NOITE MUITOS MOTORISTAS JÁ VIU EU NÃO VI EU CARREGUEI VÁRIAS VEZES LÁ MAS EU NUNCA VI NÃO MAS DIZ A CONVERSA AÍ DE VÁRIOS MOTORISTAS QUE CARREGA LÁ DIZ QUE VÁRIOS DELES JÁ DEIXOU O CAMINHÃO LÁ EM CIMO DESCEU CORRENDO A PÉ É É NÉ BRINQUEDO NÃO MAS É VERDADE É É É É É É É É É Se não estiver enganado A GESSEIRA DEVE SER ESSA SAÍDA AQUI ATRAZ Ó É Sobe aí pra serra acima aí ó Não lembro mais Aqui já faz muito tempo Se foi em 2000 2010 NÉ 2010 Cajati 9 KM Barra do Turvo 104 Curitiba 190 KM 10 KM Saída 487 pessoal Cajati E Retorno 50 KM 50 20 21 Passando aqui por Cajati, pessoal Agora sim, hein Agora sim, estamos passando em Cajati Pessoal, eu acho que a Geseira é Cajati Não é Jacupiranga, não É Cajati que é a Geseira É isso mesmo Jacupiranga Era a A garagem Jacupiranga era a garagem nossa A Geseira é aqui em Cajati Corrigindo aí pra vocês, tá Corrigindo O erro aí O engano que eu cometi Corrigindo aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já ficou aí no retrovisor e a gente vai acelerando aqui a nave, sentido Curitiba, direcionado e indicado a grande Porto Alegre. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meu povo. Tchau, tchau. 21-09. O CEP da Caixa Postal, pessoal, é 18-080-971. A Caixa Postal, pessoal, é para quem quiser aí mandar alguma lembrancinha para mim aí, igual vários seguidores já estão fazendo. Qualquer lembrança que vocês mandarem vai ser bem aceito e bem agradecido, certo, meu povo? Então, 21-09-18-080-971 é a Caixa Postal, meu povo. E o nome? O nome todo mundo já sabe. É José Carlos dos Santos. A cidade é Sorocaba, São Paulo. Certo, meu povo? Então, é isso aí. Número da Caixa Postal para vocês, seguidores do canal aí, que queiram mandar alguma lembrancinha para mim, certo, meu povo? Valeu, Deus abençoe.